Olá pessoal, eu estou aqui com o Hélio, membro Ronk Jr. Maoni, meu amigo, ele é proprietário de uma das maiores redes de lojas, de suplementos do país, e também muito forte atuante na mídia, na venda por internet. Ele me solicitou para que eu fizesse uma palestra para os líderes da equipe dele, temos alguns funcionários também, então eu pedi gentilmente a autorização para que a gente pudesse gravar e disponibilizar também para o pessoal que segue o canal. Muito obrigado, para mim é sempre uma honra, e fico muito contente de tê-los aqui. Uma olhadinha, só gente bonita, exceto o Fernando. Fernando, levanta a mão aí, o pessoal vê que distorce mesmo. Te amo, Fernandão. Vamos lá, vamos tocar. Eu separei em três tópicos básicos, três assuntos essenciais, mais ou menos dentro do que o Raoni me mencionou, como necessidade de a gente abordar, e também dentro do que eu vivo no quartel. Eu sou major da Polícia Militar, inclusive peço a licença, se eu tocar o celular vou ter que atender, porque nesse final de semana está meio crítico, ameaças do PCC contra as forças de segurança, então não posso me desligar nenhum segundo. Eu vou falar, citar alguns aspectos sobre o bem-servir, mais direcionado ao funcionário em si, depois eu vou tratar alguns aspectos relativos à liderança, e por fim vou falar de trabalho em equipe. Tá bom? Então, um primeiro tópico que a gente tem que ter em mente, não pode se esquecer, é que muito embora a mídia divulgue que o país hoje tem 13 milhões de desempregados, esse número é mentiroso, assim como quase tudo que foi divulgado pelos governos petistas no passado. Isso é uma inverdade. Na verdade, as estatísticas que se praticavam até 31 de dezembro, apontam que uma família que receba, por exemplo, onde um membro receba o Bolsa Família, ninguém ali é considerado desempregado, porque tem uma fonte de sustento. A média do Bolsa Família é R$ 84. Então isso é uma forma de maquiar os números. Por que é importante a gente saber desses números? Primeiro, para agradecer a Deus a oportunidade de ter um trabalho com o qual se sustentar. Certo? Número um. O segundo fator de suma importância é que nós, como prestadores de serviços inseridos de uma empresa pública como eu, privada como vocês, temos que ter em mente que aí fora existem 40 milhões de pessoas querendo a sua vaga de trabalho. 40 milhões de pessoas sem sustento, praticamente, vivendo de bicos de trabalhos informais com os quais mal se consegue comer. Então isso serve de força motriz para que você exerça as suas funções sempre da melhor forma possível. Então nós, sejamos, somos empreendedores, os líderes das lojas ou os funcionários, temos que ter sempre isso em mente. Aí fora existem 40 milhões de pessoas querendo a sua vaga de trabalho, Célinho. Então, por isso, a gente não pode se dar o luxo de fazer mais ou menos. Uma coisa terrível que nós vamos passar por uma mudança, e isso tem a ver diretamente com a qualidade do trabalho que é prestado hoje. A qualidade, com o nível de empenho das pessoas, com fazer o melhor possível. No governo de Getúlio Vargas, ele criou a consolidação das leis trabalhistas, a CLP. Então, quem é empregador vai entender com facilidade o que eu vou falar. Nós vivemos num país hoje, onde o trabalhador está abarrotado de direitos. Ele tem direito de tudo. Ele tem quase direito também de ser incompetente. Por quê? Porque se ele for mandado embora, ele fica em casa, ele tem dinheiro a receber do Estado, fica numa situação confortável. E a gente sabe, por exemplo, que as leis trabalhistas, elas tornaram o empregador refém. Só para eu ter uma noção, quem tem funcionários aí, quem é líder de loja, levanta a mão por gentileza. Tá? Então, está todo mundo entendendo o que eu estou querendo dizer. Você trata a pessoa com a maior lisura, com ternura, com gentileza, quebra todos os galhos, a hora que a pessoa muda de serviço, ela te bota na justiça e te tira aí o lucro, às vezes, de seis meses de trabalho. Não é isso? E isso é um fator nefasto para o mercado de trabalho. Por quê? Por exemplo, eu, como empregado, pensando como empregado, eu preferiria ganhar uma vez e meia ou duas vezes o que eu ganho hoje e não ter direito nenhum. Por quê? Porque eu me garanto. Então, o empregador hoje, ele tem o dobro do gasto do salário da pessoa. Vamos supor, o cara ganha mil reais de salário, ele tem mais mil reais de cargos. E isso é um sistema extremamente nocivo. Por quê? Muitas empresas que poderiam ter 100 funcionários, tem 30. Porque o custo é muito alto. E aí gera esse número, que nós mencionamos no começo, de 40 milhões de desempregados. Mas, nós temos que entender que, com o início do novo governo, e aqui não estou falando nada de política, eu estou falando da questão empresarial, né? Que todo mundo aqui vai conviver. Desde já, tá? Com a instalação do novo governo, da nova filosofia de trabalho, com a nova mentalidade, essas leis trabalhistas absurdas, que não existem em nenhum lugar do mundo, tá, pessoal? Por exemplo, férias remuneradas. A grande maioria dos países desenvolvidos não existe. Licença-prêmio para funcionalismo público, não existe. Um terço de férias, não existe. Licença-maternidade, não existe. Por quê? Porque isso acaba caindo nas costas do empregador, e o cara desiste ter empregado. Ou seja, no Brasil de hoje, legislação atual, é quase impossível ser empresário. Quem ainda subsiste como empresário, na atual circunstância, é um sobrevivente. Tá? Mas, a dinâmica do mercado deve mudar. E, vírgula, importante ressaltar, que algumas pesquisas apontam, que a mão de obra do brasileiro, é uma das piores do mundo. Já ouviram a respeito disso? A qualidade do... Qualquer trabalho, você imaginar. A qualidade do trabalho prestado, é um dos piores do mundo. Por quê, gente? Chutem. Hã? Acomodação, porque o cara tá tranquilo. Se você demitir, ele tem... São cinco meses de seguro-desemprego? O cara tem cinco meses em casa, ganhando salário. Tá tranquilo. Já tem que fazer o acerto. Depois, ele mete você no pau e fica mais três anos em casa, irmão. Ou seja, é impossível ser dono de uma empresa nesse país. Quem consegue é mágico. Tá? E a dinâmica do mercado, e vocês como líderes de empresas, como empregadores, vão ter que estar atentos, porque vai mudar. E precisa mudar. E precisa acabar com tudo isso daí. Amigão, você quer tirar férias? Vinte dias? Beleza. Faça uma reserva financeira e quando você ficar de vinte dias sem trabalho, você vai ficar de vinte dias sem receber e você se sustenta com aquilo. Seguro de saúde? Meu, você sabe que todo mundo está sujeito a sofrer um acidente, a ficar doente, se vira, e isso deve melhorar a qualidade do serviço prestado. Por quê? Porque o cara, literalmente, vai saber que se ele perder o emprego, ele tá no sal. e não existe nada melhor que isso, gente. Nada melhor que isso. Um percentual altíssimo dos funcionários presta um serviço porco porque sabe que tá acobertado por um monte de seguros, de garantias. tá bom? Então, senhores como empreendedores têm que estar ligados porque essa dinâmica vai mudar. E os funcionários, especialmente, têm que estar mais ligados. Vai ter que melhorar o nível do serviço prestado, porque se não, vai pro olho da rua, não tem garantia de nada, e isso deve mudar em breve. Faço voto que sim. uma experiência que eu tive no serviço público. Uma vez eu tava fazendo uma reunião de trabalho pra corrigir algumas coisas, e um policial do quartel, antigo, já com bastante tempo de serviço, cabo, trabalhava no serviço de dia. O que é o serviço de dia? é a parte administrativa fora do expediente, por exemplo. Quando não tem ninguém no expediente administrativo, nas repartições, na polícia nós temos um serviço de dia. Então é o cara que recebe as notícias, que registra algumas ocorrências, que tem algumas missões, mas em suma, é um serviço bem tranquilo. E a gente tinha algumas correções a serem feitas, e ele pediu a palavra. E pediu pra fazer alguns pleitos. E ele falou que ele tava no serviço de dia, e que ele era terrivelmente chato, difícil, oneroso, apertar o botão do portão automático do fundo do quartel, num turno de 12 horas eu aperto 50 vezes aquilo lá. Porque, ó, é maçante, porque é chato, e por quê? E eu deixei ele falar. e eu fiz cara de consternado, como se eu tivesse me comovendo com a dificuldade do trabalho do cara, né? Deixei ele falar. Quando ele terminou de falar, eu perguntei pra ele, ô, tomar tiro, porque aqui dentro não tem tiro. Aqui dentro não tem um calor de 40 graus lá fora, com um equipamento que pesa 8 quilos, com um colete que te cozinha vivo. Você não toma chuva, não passa frio, não atende ocorrência, não lida com o traficante, não troca tiro com o bandido, trabalha sentado no ar-condicionado, aperta um botão a cada, o botão 50 vezes em 12 horas, e isso é tudo que você é capaz. Você é só isso. E eu falei, infelizmente eu não tenho o poder pra te demitir agora. Se fosse uma empresa privada, eu já ia pedir pra você se retirar da reunião agora. Tá? E uma das coisas mais nefastas que nós temos no funcionalismo público é a estabilidade. Isso é terrível. Isso aí pra qualquer país, tá, pessoal? Isso aí acaba com a empresa, porque o cara entra, rapidinho ele entende como é que funciona, e se assenta ali no mínimo ético necessário pra não ser demitido. Tá? Eu sou terminantemente contra isso. O que eu acho que deveria ser feito? A cada seis meses, por exemplo, nós temos uma avaliação de desempenho que o seu superior faz. Três com nota baixa, manda embora. Vai fazer outra coisa, filho. Tem 40 milhões de pessoas querendo a sua vaga. Tá certo? Então vocês, como gestores, o que eu recomendo? Não alimente vagabundo. O seu funcionário não rende, aquele cara que tem que ser empurrado o tempo inteiro, perde o tempo com esse cara. Tá cheio de gente aí fora querendo a vaga de emprego. Honesta, dedicada, trabalhadora, esforçada, entendeu? Não perca tempo com esse tipo de cabo. Detalhe, esse cabo, hoje ele é aposentado e é dentista. E durante o período que ele fez o curso de odontologia, a gente acertava todas as escalas possíveis e imagináveis pra ele poder fazer o curso dele. E eu joguei isso na cara dele. Falei, pois é, né, cara? Depois de tantos anos quebrando o seu galho, você reclama de apertar um botão. Tá? Então, a gente sofre isso no funcionalismo público. Lembrando, eu não posso dar uma recompensa pro funcionário público financeiro. Não tem como aumentar o salário do cara em um centavo. Eu não tenho como demitir. É bem pior que vocês. Eu não tenho como demitir. E eu não tenho como reduzir, por exemplo, a carga de horário, o turno de serviço do cara. Eu não tenho. Estou legalmente impedido. Então, é bem mais difícil de lidar. Com base nisso, pessoal, aquele funcionário que precisa ser mandado toda vez que tem uma missão a ser feita, não serve. Esse cara tem que estar desempregado. Tá? A lei da selva, né? Os mais fortes sobrevivem. Funcionário é a mesma coisa. Se você tem um funcionário, dois ou três, na loja que vocês são responsáveis, e tem um cara lá no meio, que todo o tempo tem que ser mandado nas coisas básicas, nas missões rotineiras. Ô, escuta, você não vai fazer tal coisa? Aí no outro dia, ô, você não vai fazer tal coisa? Ô, você não vai fazer... Esse cara tá errado de tal linha. Ele tem que estar desempregado, passando fome. O problema é dele. O problema é dele. Quem sabe ele passa um tempo de necessidade e volta trabalhando com graça. Tá certo? Nós temos... Pra não abordar a questão religiosa, que eu sei que tem gente aqui que é creta, mas nós temos uma... um entendimento que existe a lei da colímpia. Não é isso? Pra quem gosta de Bíblia, tá lá em Gálatas 6, 7. Plantou? Olha. Não tem como escapar. Plantou coisa boa agora? Vai colher. E as coisas não necessariamente tem conexão. Você faz o bem pra alguém agora, despreocupado de ter algum tipo de retorno, em algum momento da sua vida, lá na frente, você vai ter um retorno, e Deus faz assim, ó. Otález, é por causa daquilo lá de trás. Aí você vai lembrar e vai fazer uma conexão. Tá? Mas pra não entrar em questão religiosa, nós temos que saber que isso é uma coisa que nós vislumbramos a todo tempo. A todo tempo. Como a gente vê caras poderosíssimos, por exemplo, como um cara que foi presidente da República duas vezes, hoje tá na cadeia cagando num buraco, colheu. Ponto. E isso é maravilhoso. Só que nós temos que ter isso sempre em mente. Tá certo? E vocês, como prestadores de serviço, tem que ter em mente o seguinte, se eu sempre fizer o mínimo, a vida sempre vai me retornar o mínimo. Tá certo? A gente tem que ter o desprendimento, parar de jogar xadrins na vida da gente, de falar assim, ah, eu gosto da LCE, porque eu vou precisar dela daqui duas semanas e ela vai me ajudar de volta. Não funciona assim. Eu vou ajudar a Liceia porque ela tá precisando, ponto. Se amanhã ou depois ela tiver a oportunidade de me retribuir, provavelmente ela vai me retribuir. Mas, pode ser que a paga, a colheita, venha daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, daqui a uma década, e não tem nada a ver com ela. É uma lei da vida. Tá bom? Então, se você passar a vida fazendo o mínimo, é o que você vai ter de retorno. Tem uma história muito legal de um casal, de um cara empreendedor, americano, tava viajando pra Europa, um cara multimilionário, empreendedor, rico pra caramba, e ele tava viajando e numa situação inusitada, ele pegou, ele precisou entrar num hotel e arrumar um hotel lá. O que sobrou, numa noite de chuva, numa situação inesperada, e o cara chegou, não tinha reserva, não tinha nada. Tava, tinha tomado chuva, num hotelzinho mais ou menos, foi o que sobrou, ou a gente dorme aqui ou nós estamos ferrados. Ele foi tão bem atendido pelo funcionário, que pouco tempo depois ele teve a ideia de construir um hotel lá na Europa americana. Ele mandou construir um hotel, essa história é famosa, alguém aqui já deve ter ouvido falar. Construiu um hotel gigante, colossal, e pôs o cara como gerente. Tá? Então, se encaixa nessa questão da lei da colheita. Porque o atendimento do cara foi tão maravilhoso, ele podia ter pensado, amanhã cedo esse cara tá indo embora daqui, que se dane, ó, se vira, não tem vaga não, vou continuar aqui vendo minha internet. Ele deu um atendimento tão excelente que essa ação mudou a vida daquele funcionário que passou a ser chefe pro resto da vida dele. Tá? Uma coisa que eu gosto de citar, que é muito evidente, tá? No nosso dia a dia, tá? Não quero falar de política, quero falar da ação em si. Por que o Sérgio Moro foi pensado e virou ministro da justiça? Ou, como se diz aí, super ministro da justiça? Era porque ele fazia o mínimo? Ele podia ter levado a mão. Pê, deixa esse povo aí que se foda. Dane-se. Você acha que eu vou comprar uma briga dessa? Olha, uma quadrilha que tem milhares de pessoas e bilhões de reais roubado. Eu sou coteleiro, como o Rony falou, né? E algum tempo atrás veio um juiz federal aposentado na minha casa. Cliente. Eu tava conversando e tal, e foi bem na época da eleição e a gente conversou e eu falei, pô, é o Sérgio Moro, né? Mas eu empolgadão o Sérgio Moro. E ele totalmente contrariado. Onde já se viu um juiz de primeira instância há 22 anos na magistratura ainda estar na primeira instância. Ou seja, se ele fosse competente ele tinha sido promovido muito antes. É um absurdo. Eu não quis estragar a tarde do cara porque eu sou bom nisso, né? Eu deixei quieto, mas só pensei o seguinte, falei, veja bem, tem alguns fatores que não estão nessa equação tipo coragem e moral. De comprar uma briga que você sabe que vão te arrancar o couro das costas. Coragem e moral. Honestidade. Ética. Compromisso com a verdade. Olha onde o cara tá hoje. Fora uma coisa que na polícia a gente chama de ciúme de macho. Ciúme de macho, né? Às vezes tem um cara que é extremamente competente, mas esse cara não se desponta. Por quê? Porque tem alguém acima dele que tem ciúme de macho. Então, ao invés dele pô, eu tenho um funcionário que é extremamente inteligente, capaz, o cara é brilhante, o cara tem umas ideias fantásticas, ele tá ajudando a alavancar a minha empresa, ao invés de eu trazer esse cara pra trabalhar colado comigo, não, eu sufoco ele, eu humilho, constranjo, ou eu demito, ou eu transfiro. Na PM a gente chama isso de ciúme de macho. Então, muito provavelmente, ele não foi promovido antes por causa de ciúme de macho. Né? Mas olha o que ele colheu com base no... A vida do cara acabou, alguém tem dúvida, pessoal? O cara não pode ir na padaria, não tem negócio de ah, eu vou com meu filho no parque, não rola isso daí. Ele trabalhava, quem assistiu o Mecanismo, lá viu, ele trabalhava de bicicleta. Se o cara andar sem segurança, não dá 30 segundos na rua, o nego vai matar ele. tá certo? Mas olha a coragem e o compromisso com a verdade que esse cara tem. Então, come. A minha história na cutelaria, por exemplo. Eu comecei a fazer faca sem querer. Foi uma coisa inusitada. Eu tava numa viagem de férias pra Serra Gaúcha. Cheguei lá, um camarada me apresentou pro meu mestre, o cara fantástico. O cara ele viu que eu fiquei alucinado com o negócio, mas eu fiquei alucinado com o negócio não pensando que isso viesse a se tornar uma carreira, não pensando que um dia eu fosse vender uma faca e ter algum retorno financeiro disso. Nunca imaginei. Mas, o Rony me conhece muito bem, se for pra fazer alguma coisa mal feita, eu não faço. ou eu entro pra arregaçar nos nossos treinos tinha dia que dava febre nele. Verdade, não é? Dava febre, porque a gente saía às vezes eu ficava até duas horas da tarde passando mal, com vertigem, depois de ter comido, de ter tomado shake, continuava esquisito. Por quê? Não gosto de fazer, não tô fazendo propaganda de mim, eu tô falando uma linha de raciocínio. Eu sei que tem um monte de atleta aqui, um monte de gente que treina também, e todo mundo sabe muito bem o que é esse dia a dia. Eu nunca fui competidor, mas sempre gostei de fazer bem feito. E, quando apareceu a oportunidade de eu aprender a fazer facas, eu tirei uma licença-prêmio, catei um ônibus, fiquei 28 horas de ida, 28 horas de volta, 1.400 km de distância pra aprender um pouco. Sem a menor ideia de que um dia eu fosse ter algum tipo de sustento disso. Só que eu fiz com dedicação, eu fiz da melhor forma possível, eu fiz sem ter dozinha de mim, não é isso, competidor? O cara que entra numa academia pra treinar com dozinha, meu, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Aqui é muito mais forte que os braços. Tá certo? Hoje, eu tenho uma certificação internacional, não tô fazendo propaganda, pelo amor de Deus, entendo, eu só quero que vocês entendam o que uma coisa gera, tá? Um comportamento seu gera, um hábito, né, de vida gera. Hoje, eu tenho uma certificação internacional, nos Estados Unidos, do ano passado, eu fui lá fazer uma prova, como eu, no mundo inteiro tem 117 pessoas só. No mundo inteiro. Na América Latina inteira, só tem três. Com essa certificação. E trabalhando no quintal de casa, eu fiz uma faca, por exemplo, que foi vendida por 9 mil dólares. Deu pra entender? Como você planta lá atrás pra colher depois? Então, tem um um discurso, como chama o cara o criador da Apple? Fugiu o nome. Steve Jobs. Steve Jobs. Que ele fala sobre o curso de caligrafia. Que era a coisa mais chata do mundo. que era horrível. Que era maçante, mas que ele tinha que fazer. E que o curso de caligrafia que ele fez lá atrás, com o empenho, apesar de ser chato, formatou toda a cara do Windows, do editor de texto, que depois foi roubado pelo Bill Gates. Mas então ele faz uma conexão na vida da gente que, se você fizer o melhor possível lá atrás, a vida vai te retribuir, cara. Não tem erro. Em algum momento, vem. Vem. Então, fazer sempre o melhor possível tem que se tornar um hábito. Detalhe, eu construí essa carreira na cautelaria numa carreira paralela à polícia militar. Eu tenho 26 anos de serviço, eu nunca fui punido nenhuma vez. Dos meus comandados, ninguém morreu em ação, ninguém foi condenado. eu trabalho aqui nesse batalhão há 21 anos e eu nunca fui colocado à disposição. Eu estou no 12º comandante nessa unidade. Isso é bastante raro na polícia. Por quê? Basta o cara falar não vou com a sua cara, te disponibiliza, no próximo diário oficial você está lá na outra ponta do estado. Tá certo? Então, volta a ressaltar, não estou fazendo, para quem não me conhece, quem me conhece sabe que eu não estou, me vai descendo de nada. Na real, a minha figura de comparação é sempre Cristo. E quando eu olho para ele, eu me acho um bosta. Eu só estou mostrando uma linha de pensamento, uma forma de agir. A respeito do relacionamento interpessoal de vocês, qualquer que seja ele, patrão empregado, parceiro de negócios, é o vendedor que sempre existe um vínculo de lealdade. Não é isso? Baseado na confiança. Tá? E a gente tem que lembrar sempre duas coisas importantes com relação à lealdade. Presta atenção no que eu vou falar. Lealdade é uma via de mão dupla. É do chefe para o empregado, é do empregado para o chefe. Normalmente as pessoas pensam que a lealdade é só do empregado para o chefe. Não. O chefe também tem que ter lealdade para o empregado. E, uma coisa que eu aprendi com o meu comandante, Coronel Salgado, se a lealdade tiver que ser cobrada, não existe mais. Certo? Tem que ser uma constante. falar a verdade sempre, tratar a real sempre. Eu sempre falei com os meus policiais ao longo do serviço. Né? Se você tiver uma gata para curtir um dia, não mate a sua avó. Joga a real comigo. Tenente, ó, é um Boeing com oito motores em cada asa. É imperdível. Tem que ser amanhã. Beleza? Vamos fazer o possível para ver seu lado. Agora, ô, minha avó morreu. E se depois eu pegar, acabou, morreu. Pode mudar de planeta porque nunca mais reconquista a minha confiança. Nunca mais. Nunca mais. Eu não faço... Quando eu mencionava lá, não era com essas palavras chiques, né? Filho, se você for... Entendeu? Me joga a real, não mata a sua avó. Se você me passar para trás e eu pegar, nunca mais. Esquece. Pode nascer outra vez. Pode mudar de planeta comigo e você nunca mais vai ter confiança. Tá certo? Então, lembra esses dois aspectos da lealdade. É de baixo para cima e de cima para baixo. E se tiver que cobrar, ô, já era. Não é mais leal. Tá certo? No mesmo sentido, pessoal, a questão da honestidade. Um dia, eu estava no curso de formação de oficiais na Academia do Barro Branco, no primeiro ano, e um dos professores faltou e o major veio falar para a gente, bater papo com a gente, e ele entrou num bate-papo bem despretensioso e falou a respeito da honestidade. E ele explicou e aquilo me marcou nunca mais esquecido. Daquele momento para cá, eu sempre menciono quando tem oportunidade. Honestidade é um conceito totalmente absoluto. Não tem superlativos. Não tem muito honesto. Não tem quase honesto. Não tem super honesto. Honesto se autodefine. Ponto. Por quê? Porque se amanhã ou depois você pegou um real, tchau, jogou a vida fora. Virou desonesto. E na minha profissão, nós temos essa oportunidade o tempo inteiro. Eu não posso pegar uma quantidade de droga numa apreensão e amanhã tentar vender para outro? Ou eu não posso apreender uma grande quantidade de dinheiro? Ou eu não posso receber suborno? se você me deixa vazar aqui que eu te dou 20 paus. Já recebi propostas assim. O cara se arrependeu bastante e rápido. Tá? Mas, honestidade é um exercício constante. É no troco do supermercado, é no falar com o teu chefe. Ó, chefe, perdi a hora. Esses dias aconteceu no quartel. Tenente voou na escala. O que é voar na escala? Esqueceu da escala. Tinha uma escala, ele esqueceu. Só que ele chegou para mim e jogou real. O que eu fiz com o cara? Nada. Foi honesto. Mesmo porque voar na escala é uma coisa que acontece com o puto. Eu esqueci, pô, esqueci. Estava com outras coisas na cabeça. Trouxe prejuízo ao serviço? Não. A gente deu um nó, resolveu, sem problema, arquivo, esse documento e acabou. E acabou. Por quê? Porque foi honesto e eu tenho que recompensar isso. Agora, não tem mais ou menos, tá, pessoal? Na primeira escorregada jogou fora o título de honesto. Com base nisso, uma vez o meu querido irmão na esteira, na academia, quando ele ainda treinava musculação, bons tempos naquele tempo, bons tempos. depois ele começou com o pula-pula. Eu não falo crossfit, eu só falo pula-pula. E a gente estava batendo papo e ele estava num período difícil das lojas, sequência de problemas e ele se aconselhando comigo me contou que um dos funcionários de uma loja X, que eu não me lembro, nem bem ao caso, deu o tombo nele de 30 reais numa nota. o cara foi comer fora, fez a notinha do almoço, ah, põe mais trintão aí e fecharam a conta e tal. Ele perguntou por perguntar, né? O que você acha que eu faço? Eu falei, passa a faca aqui, olha ele. Sabe por quê? Porque o cara que joga o próprio nome, a própria reputação fora para te roubar 30 contos, se ele tiver oportunidade de roubar 3 milhões, ele vai fazer sem pensar. Com base no que o Major Coutinho falou na época. Não tem mais ou menos. Ou é, ou não é. 1 real é 1 real e não é teu, não é teu. Certo? E Deus vai te honrar se você ter esse proceder. Acontece cada coisa na minha vida, na vida desse cara aqui, que não tem explicação. Tá? E, para encerrar essa parte a respeito da prestação de serviço do funcionário, um pensamento, o certo, presta atenção, o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. Ok? Então, o que acontece com os outros não me interessa. Eu respondo por mim. Eu tenho o meu nome exelado. Tá? Agora vamos falar da liderança. Presta atenção que eu já vou matar a charada da liderança de cara. Qual é o problema mais comum no líder? O mais evidente, o mais presente. Se fizer um estudo no mundo inteiro, qualquer tipo de empresa, o problema mais presente em qualquer tipo de líder é ou ele é bundão ou ele é carrasco. ou é aquele cara fraco, bundão, todo mundo passa a mão na bunda do cara, tira o que quer do cara e é o trouxa. É o trouxa. Um crachá de chefe. Ou ele é o trouxa. Claro, pessoal, não estou falando nisso direcionado para ninguém. Eu, porque eu estou, a maioria de vocês eu nem conheço. O que eu quero é a gente sintonizar o rádio no meio termo. Beleza? Vamos chegar nisso já. Mas o maior problema é esse. Na polícia também é esse. Nós temos cabo, que exerce função de comando, sargento, tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. E isso é muito presente, é fácil de ver. Ou o cara, é o trouxa da vez, que todo mundo passa para trás, aí ele pega o subordinado, dando chapéu, fica com nozinha, ou ele é o satã. É o diabão. Com ele não tem nem negócio de bom dia, né? É o capeta, todo mundo não quer nem cruzar com o cara. E o ideal, pessoal, é a gente ter uma chavinha de sintonizar de acordo com as circunstâncias. Aí entra o próximo tópico. Uma coisa que eu falo sempre para os meus comandados. É uma frase que eu uso há muitos anos já. Filho, eu posso te pedir uma medalha no café da manhã e te prender em flagrante no horário do almoço. Depende do que você fizer. Certo? E todos vocês, como empreendedores, como responsáveis, como líderes, tem que ter esse tipo de capacidade de sintonia de acordo com circunstâncias. por quê? Porque o ser humano ele está te testando o tempo inteiro. Relações humanas. Tem, que eu brinco, que é a teoria da cerquinha. Já falei para o Raoni várias vezes. Eu tenho a minha teoria da cerquinha. O que é a teoria da cerquinha? A minha amizade com o Raoni ela só tem chance de prosperar e de seguir se eu sempre deixar claro para o Raoni Raoni, minha cerquinha é até aqui, ó. Ou seja, os meus limites, aquilo que eu aceito e aquilo que eu não aceito. Por quê? Se o limite não ficar bem claro para ele, ele vai cruzar uma hora. Mesmo sem querer. E isso vai com o tempo, e aí eu não tenho coragem de falar. Aí ele cruza de novo. Aí eu não tenho coragem de falar. Aí chega uma hora que acontece com a amizade. Acaba. Tá certo? Então, a melhor coisa para relações humanas saudáveis, quaisquer que sejam, marido, mulher, namorado, patrão empregado, amigo, qualquer coisa, mostra a tua cerquinha para a pessoa saber que até aqui é tranquilo. Daqui para cá eu não vou gostar. Por exemplo, eu brinco com ele de tudo, praticamente. Tudo. ele nunca precisou me falar, mas eu sempre tive isso com clareza, cristalino. Nunca brinco com a família dele. Nunca. Eu sei que vai azedar se um dia eu brincar. Mesmo porque não é do meu feitio esse tipo de brincadeira. Mas eu sei que se um dia eu brincar a respeito da família dele, se eu fizer alguma piada a respeito da esposa, do filho, vai dar merda. Então, eu já sei, ele não precisou nem me falar porque eu conheço ele muito bem. Eu nem chego perto da cerquinha da família. Deu para entender? Então, os nossos relacionamentos pessoais, profissionais, eles têm que ser límpidos. O teu funcionário tem que saber exatamente o que você espera dele. Ele tem que saber exatamente o que ele pode e o que ele não pode. Por quê? Se você não deixar claro, o que ele vai fazer? Vai errar. E vai gerar problema para você mesmo. tá? Então, transparência é uma ótima receita para evitar problemas. Um dia, eu estava tratando um problema no quartel e eu tirei um policial de uma equipe especial. Cheguei, tirei o cara, aconteceu um negócio na vida particular e eu cheguei e tirei. Para fazer outra coisa. não está fazendo o justo para estar aqui. Aí um outro veio me cobrar que por sinal é meu amigo e que eu não misturo as estações. A gente é amigo. Mas lá eu sou comandante dele. Mistura não que vai ter problema. Ele me conhece muito bem. Aí ele chegou em mim e jogou na minha cara assim. É! Aqui são dois pesos e duas medidas. O que ele estava me chamando? De injusto, né? Aqui são dois pesos e duas medidas. Falei, não amigão, você está equivocado. Aqui são mil pesos e mil medidas. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. E como é que eu afiro isso? Aí entra num outro tópico. Quando alguém erra com você, isso também serve para todos os nossos tipos de relacionamento. Profissional, pessoal, afetivo. Quando alguém erra com você, tem duas coisas que tem que ser levadas em consideração. Para você decidir o que vai ser feito na sequência. Primeiro, quem é essa pessoa? Ou seja, qual é o passado dela comigo aqui na empresa? Ou a minha esposa pisou na bola, estourou o cartão de crédito. O que eu tenho de feedback com ela? Ela já fez isso? Ou ela é sempre minha parceira? Ela está comigo no bom, no ruim, na doença? Qualquer que seja o momento, ela está ali comigo. Dê um vacininho, pô. Então, sempre, pergunte, quem é essa pessoa? Qual a história desse cara? Qual a história dessa moça comigo aqui na empresa? Pô, sempre colaborou, sempre foi ponta firme. Quando a loja estava ruim, estava crise, não estava vendendo, estava aqui comigo, estava limpando o chão, limpando o banheiro, fazendo o que tinha que fazer, segurando o patoá e agora dão deslize. Isso tem que ser levado em consideração. Segundo ponto, imprescindível, você tem que perguntar, qual a intenção da pessoa com a falta? Errou porque é um sacana? Errou porque é um filho da puta? Estava querendo me passar para trás ou errou querendo acertar? Muda tudo, gente. Muda tudo. Certo? Então, aí que entra o mil pesos e mil medidas. Falei, amigão, você está equivocado. Você quer que eu julgue você, que eu trate você como fulano, que era um tranqueira lá. Você quer que eu te dê o mesmo tratamento dele? Aí um peso só é uma medida só. Você quer? Eu não. Eu tenho razão. Eu falei, foi isso o tempo que você confiava no meu comandamento. Aí passou um mês me pedindo desculpa depois. Porque ele entendeu. Eu gosto de quem gosta de mim. Hoje é minha máxima no trabalho. Colaborou? Tem. Não colaborou? Não tem. Ponto. Beleza? Aí eu estou estimulando a pessoa a plantar certo. Pô, você sempre me ajudou. Está plantando bem. Sementinha legal. Mais pra frente você vai colher. A hora que você tiver um problema, uma particularidade, pode contar comigo. O pessoal sabe que é assim lá no quartel. Eu gosto de quem gosta de mim. Não gosta, filho. Sinto muito. Olha, importante pra quem é líder aqui, hein? Presta atenção nessa frase. Tem uma frase do Winston Churchill que foi a mente que ganhou a Segunda Guerra Mundial. Tem uma frase do Churchill que fala o seguinte. O verdadeiro líder é aquele que sabe identificar o momento exato de quebrar a regra. Nem tudo se enquadra na regra. Nem tudo você acha resposta no manualzinho da Max Musco entre aspas. Certo? Às vezes é necessário quebrar a regra. Imaginem você no quartel num trabalho que é regido por hierarquia e disciplina vez em quando eu estou quebrando a regra. Porque a circunstância exige. E se espera isso do líder. Sabe por quê, gente? Porque se tudo fosse resolvido no manual não precisava ter um líder. Põe qualquer idiota aí que ele toca. Concorda? Então isso a gente tem que ter em mente. Outra coisa. Se tudo que fugir meio por cento da normalidade eu catar o telefone e ligar pro Rony e falar Rony e agora? Se você não tem capacidade de decisão de leitura de adaptação de adequação pra resolver você tá na função errada. Você tá na função errada. Não pode ser líder. Qualquer coisa que muda como é que é? Muda o cor do pasto burro morre de fome, né? Não. Liderança, pô. Liderança. Tô aqui antenado no que tá acontecendo no país no estado na minha cidade no mundo eu tenho que estar o tempo inteiro me adaptando. e é uma lei do comércio das empresas que não se adaptou meu amigo daqui seis meses estão quebrados. Fechou. Tem que estar lendo. E eu vejo que a empresa de vocês é um camaleão, né? Eu entrei aqui hoje eu não reconheci vixe, mudou tudo que esses troços aí que tá vendendo aí agora. Tá se adaptando. Tô testando. Vamos ver se funciona. Se funciona e der dinheiro vamos vender. Até com a moeda Max Monsky vão vender se der certo. Não é isso? Mundo empresarial industrial é isso aí, meu amigo. Você acha que alguém hoje vai vender videocassete? A Kodak quebrou. Sabiam? A Kodak quebrou por causa disso. Por quê? Porque entrou a era digital e eles não se adequaram. Quebrou. A maior empresa que produzia coisas relativas a fotografia quebrou. A maior do mundo quebrou. Por quê? Porque não demorou pra acordar. Tá certo? Então do líder não se espera manualzinho. Tá certo? Então de vez em quando tem que quebrar a regra. No quartel quebra e assuma responsabilidade. Por quê? Porque eu sou chefe. Se eu sou chefe eu assumo responsabilidade. Não sou o comandante aqui. Estou respondendo inteiramente porque meu comandante está afastado pra tratamento de saúde. Mas enquanto sou eu eu mato no peito. Ah, se eu for cobrado porque eu decidi errado a responsabilidade é minha. Certo? Com base nisso tem uma história lá em 1915 um explorador britânico catou dois navios 56 homens e foram foram pro Polo Sul. Ele queria atravessar o continente a pé. Só que chegou lá como quase tudo na vida aconteceu totalmente ao contrário do que ele planejava. O barco foi esmagado pelo gelo o nome desse cara é Ernest Shackleton. Tá? Na verdade eu acho que ele é irlandês. E o barco foi esmagado no gelo e mudou tudo. Mudou tudo. Qual que é o plano agora? Sai daqui. Ele chegou reuniu dois barcos ele estava com um barco o outro barco estava do outro lado o outro barco não aconteceu nada o outro navio. Ele reuniu todo mundo e falou assim ó pessoal confia em mim que eu vou tirar todo mundo vivo daqui. Só que vocês tem que fazer o que eu mandar. Beleza? Como ele já tinha um backup muito forte de liderança e a galera confiava nele sabia que mesmo nos momentos de crise podia estar chovendo bala ele segurava o patroa os caras opa beleza. Aí o navio foi esmagado não tinha navio não tinha rádio para voltar não tinha nada ele estava fudido a comida tinha tempo limitado e ele tinha que sair de lá. para resumir a história ele pegou uns barcos pequenos que tinham barco salva-vida mandou fazer arreio tinha cachorro mataram os cachorros para comer fez arreio adaptou os arreios nos homens e faziam os caras arrastar os os barcos durante o dia só que os barcos eles estavam em cima de uma banquisa polar o que que é isso? Eu posso andar um quilômetro para cá para lá e a maré pode me levar sempre para lá ou seja andar não adianta certo? mas qual que era o fúlculo dele? eu vou manter esses caras ocupados senão daqui a pouco está todo mundo se matando certo? não era para para chegar em lugar nenhum era só para manter ocupado aí em certo momento um lá o Mcnish o carpinteiro se rebelou falou assim ó o seguinte eu assinei o contrato lá foi para ser carpinteiro não foi para puxar nada de carro não sou cachorro para puxar começou a se rebelar um, dois começou a prestar muita atenção ia virar uma rebelião o que que ele fez? ô Mcnish chega aí vamos bater um papo arrastou o cara um pouquinho para lá falou assim filho volta cala a boca veste o arreio e puxa senão vou te dar um tiro na cara agora tudo bem? bom serviço volta ou seja o líder tem que estar antenado porque tem momentos que você tem que ter energia máxima você entendeu? porque como na teoria da cerquinha se o teu empregado vê fraqueza em você você está morto e o momento exigia falar volta veste o arreio puxa cala a boca porque senão vou te dar um tiro na cara está no livro está no relato o cara voltou quietinho para resumir a história ele tirou todo mundo de lá vivo não moveu nenhum e essa história é estudada pelas grandes maiores universidades de administração de empresa do mundo lê essa história chama Ernest Checkleton então é muito interessante muito inspirador e por fim terminando vou falar rapidamente a respeito de trabalho em equipe já estou finalizando o que é trabalho em equipe? alguém pode chutar e definir para mim? por favor me ajudar não deixar falando sozinho o que é trabalhar em equipe? o que é ter espírito em equipe? um ajudar o outro em suma é um ajudar o outro mas o que você precisa para trabalhar bem em equipe para ajudar o outro? você tem que abrir mão de alguma coisa tem que se adaptar sim porque você está trabalhando com pessoas que muitas vezes pensam diferente de você certo? vamos continuar a linha de raciocínio vamos lá isso eu tenho que abrir mão de mim para trabalhar em equipe então isso vai para o youtube sabe aquela parte do vídeo que fica em preto e branco? erros de gravação trabalhar em equipe espírito de equipe é abrir mão de si mesmo ou seja os interesses de todos estão muito acima dos meus determinada decisão me favorece mas para a equipe é melhor ir por aqui ter consciência e abrir mão e nem entrar numas de querer discutir por quê? fique evidente que você é um egoísta e que não serve para trabalhar em equipe e uma coisa que as pessoas não entendem e eu falo com frequência no meu trabalho trabalhar bem em equipe não tem nada a ver com afinidades pessoais ah, eu adoro Crispim é legal pra caramba o Tales é meio esquisito não tem nada a ver uma coisa com a outra nada tem a ver com postura profissional de saber que ali você não está ali para tomar cerveja e comer churrasco gente eu estou ali para realizar uma função eu estou ali porque a empresa espera determinados comportamentos de mim então eu tenho que fazer o que deve ser feito eu não posso fazer o que não pode ponto não tem nada a ver com eu achar o Tales legal ou não achar o Tales legal não tem nada a ver não tem nada a ver e no meu trabalho tem muito esse negocinho das preferências pessoal vamos parar com essa viadagem para com essa frescura isso é frescura você entendeu? você trabalha com quem tiver que trabalhar compadre é como no treino de judô de jiu-jitsu eu treinei judô a vida inteira eu sempre fui condicionado a lutar com qualquer um que colocasse na minha frente não interessa a faixa tamanho, a cor o peso não interessa nada não interessa nada todo mundo é meu companheiro de treino e a empresa tem um objetivo maior que está lá na frente e qual que é a sua função? fazer a engrenagem rodar para chegar lá e não tem nada a ver com eu gostar de A ou eu não gostar de B e isso é um problema que as pessoas por falta de maturidade não entendem se você óbvio se possível for você ser amigo do seu companheiro de trabalho ter grande afeição por ele melhor se no final de semana ele chama para almoçar na casa dele melhor maravilhoso mas se não tiver essa afinidade isso não deve de maneira alguma obstar o bom resultado da equipe isso é uma coisa que tem que estar sempre na nossa mente no trabalho lá no meu trabalho não é todo mundo que eu tenho afinidade eu sou mais descolado falo palavrão pra caramba sou acelerado então os caras que são mais 12 por 8 mas isso não impede da gente funcionar bem como equipe deu pra entender? e isso tem que ficar claro nas equipes que vocês lideram não tem nada a ver com afinidade gente tem a ver com os objetivos da empresa uma outra coisa que as pessoas não entendem é difícil de botar na cabeça do cara quer ver? fica de pé aí fazendo um favor fica de pé aqui fazendo um favor o que você lê? o que você consegue lê? albumina albumina o que mais? biotina suplemento proteína tá e você? o que você consegue lê? ex-nutri não sei o que não sei o que pode sentar obrigado tem gente que abomina pontos de vista diferentes do meu ah ele não pensa que nem eu não dá certo não seja burro quanto mais gente na sua equipe que pensa de forma diferente da sua vai ter outras óticas a respeito do mesmo problema o problema é o mesmo ele viu uma coisa ele viu outra é maravilhoso ter perfis diferentes numa mesma equipe e tem gente que quer montar equipe tudo sabe o que acontece com essa empresa a médio e longo prazo? quebra porque a hora que o mercado muda ninguém percebe aí tem um monte de cara lá que não tem o perfil de tá opa e aí muda a cor do pasto o burro morre de fome tá então quando tiver alguém desde que claro seja comprometido seja honesto seja eficiente mas ele pensa diferente ele age diferente é ótimo ótimo isso é virtude numa equipe tá bom tem uma frase do Henry Ford o cara aqui praticamente inventou automóvel industrializou a produção do automóvel que diz assim presta atenção você não tem o dever você não tem a obrigação de gostar de alguém mas tem o dever de reconhecer-lhe os méritos foi o que eu tava falando agora há pouco eu não tenho tanta afinidade com o Tales por exemplo mas ô é um puta de um profissional certo e isso é muito difícil das pessoas conseguirem desassociar mistura tudo joga tudo no mesmo baú e às vezes você manda embora ou você começa a sabotar o trabalho de alguém que é um excelente profissional só que você não tem afinidade tá certo vou repetir você não tem a obrigação de gostar de alguém mas tem o dever de reconhecer os méritos tenha isso sempre em mente com relação a não agir egoisticamente agora pra quem gosta de Bíblia tem um texto lá em Tiago que fala assim aquele que sabe fazer o bem e não pratica comete pecado ou seja meu tá na tua mão ajudar o cara ele nem sabe que eu tenho a resposta do problema dele ele nem sabe nem sonha mas eu sei como é que vai pra resolver em vez de eu estender a mão e socorrer eu fico na minha tá então pisou na bola com o papai do céu vai colher daqui a pouco para os egoístas de plantão só penso na minha empresa só penso no meu pedaço pô eu tive uma ideia que pô beneficia todo mundo mas vou segurar pra mim eu sou o cara é ou não é eu sou o rei da criatividade não abre mão ó aquela história facinha né de entender você só recebe se tiver com a mão aberta não é isso? então tenha isso em mente tá apareceu oportunidade ajuda os outros fale o cara tá errando socorre ele fala ô irmão você tá pisando se liga muitas vezes o amigo não fala aquilo que é legalzinho fala o que você precisa ouviu você tá cagando irmão tá errado você vai se dar mal muda de caminho tá bom? então se você tem oportunidade de fazer o bem faça porque é dividendo pro futuro não tô falando de dinheiro não tô falando de coisas boas penúltimo tema uma pergunta que vocês têm que fazer pra vocês mesmos e também é os funcionários de vocês se hoje eu me tornasse dono da empresa eu contrataria alguém como eu isso é um tapa na cara né pra alguns é pra outros não mas isso a gente tem que ter em mente pô será que eu poderia melhorar? será que eu poderia colaborar mais? eu tenho um irmão vida doida né fez um monte de cagada na vida o Raoni até inventou uma vaga de emprego aqui que não existia pra poder aprumar aí um dia ele chegou em mim todo nervoso eu não converso com o meu avô ah é? por quê? ah ele falou que eu desonrei o nome da família falei puta sério que ele falou que ele falou isso mesmo rapaz eu falei assim pra ele escuta deixa eu fazer uma pergunta se eu tivesse uma filha menina você deixaria ela casar com um cara que nem você já meti o dedo na cara dele ele falou assim não mente não mente pra mim que eu sou seu irmão mais velho ele ficou branco pensou falou assim não falei então teu voo tem razão vai lá e pede desculpa porque você fez merda será que eu faço justo a essa vaga de trabalho será que eu contrataria alguém que age exatamente como eu e pra terminar de vez uma frase maravilhosa que um dia eu ouvi sem querer e eu achei eu arrepiei a hora que eu ouvi falei puta que troço massa que troço massa é um provérbio africano meu que resume é muito muito legal é maravilhoso tem uma sabedoria profunda nesse pensamento diz assim ó se você quer ir rápido vá sozinho se você quer ir longe vá em grupo tá bom? guarda isso aí obrigado um abraço valeu obrigado já teve caro obrigado tchau tchau tchau